Capítulo 1559, Dois Reis Divinos Zhao Feng não esperava que os emissários divinos que ele eliminou praticamente fossem todos revívidos, de modo que agora ele estava enfrentando o conjunto completo de sete. O olho do Sansara foi dividido em vida e morte. O Sansara da vida pode reviver os mortos e usar outras habilidades do Sansara. Claro, não se podia reviver qualquer pessoa morta que se quisesse. Se eles estivessem mortos por muito tempo, eles não poderiam mais ser revívidos. O Sansara da morte pode aprisionar a alma de alguém dentro do olho do Sansara, onde pode ser controlado e transformado em um escravo imortal. Usar o Sansara da vida para reviver os mortos teve um preço enorme, mas para o Lorde Celestial, reviver alguns terceiros céus mortos era besteira. Zhao Feng, como seguidores do Lorde Celestial, nunca morreremos. Mas para você, a morte é inevitável. Bem-mingui olhou para Zhao Feng, seus olhos queimando de ódio e sua voz escorrendo de escárnio. É assim mesmo. Se você for revivido, vou simplesmente matá-lo novamente. Zhao Feng riu indiferentemente. Essas pessoas que ele matou podem ter sido inimigos poderosos para ele antes, mas agora isso era uma questão do passado. Zhao Feng estava constantemente ficando mais forte e há muito tempo havia superado seu eu do passado. Quanta arrogância! O emissário divino Wu não conseguiu evitar o riso e correu, envolto em uma aura negra dominadora. Mão do Deus Demoníaco Com um aceno de palma, ele enviou uma enorme palma demoníaca coberta de padrões pretos. Suma! Zhao Feng assinou com a mão, imediatamente formando uma espada relâmpago da tribulação do caos primordial que disparou para frente. Bang! Bang! A palma demoníaca gigante foi instantaneamente destruída. O quê? Tão forte! O emissário divino Wu ficou pasmo com a visão. Ele não estava morto por muito tempo, mas depois de seu renascimento, Zhao Feng já havia crescido a um nível onde um ataque quesual seu poderia destruir uma das habilidades de combate da linhagem da raça Deus Demônio. Punho do Caos Primordial Lâmina do Tempo Respiração do Dragão da Destruição Os outros emissários divinos usaram suas próprias habilidades de linhagem. Imperturbável, Zhao Feng pegou sua fervilhante energia do relâmpago da tribulação do caos primordial e transformou-a em uma tempestade de raios que girava em torno de si mesmo. Bang! 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 Os ataques poderosos atingiram a tempestade com relâmpagos, e todos eles foram devorados até o nada. Neste momento, fora da tempestade com raios, Zhao Feng, como esperado do portador do nono olho de Deus. Não somos páreo para você, mas qualquer um que ofender a facção que desafia os céus não terá um bom final. Bemmingui rugiu. Forme uma atriz profunda das sete estrelas. O emissário divino Wu rugiu. Em algum ponto, os sete emissários divinos pegaram cada um uma bandeira preta e prateada. No momento em que as bandeiras apareceram, uma profunda energia de matriz legado do céu começou a surgir. Esta imensa energia construiu um espaço estrelado que aprisionou Zhao Feng dentro. Então eles vieram preparados? Zhao Feng murmurou baixinho. Ele não interagiu com a facção que desafia os céus enquanto estava se aprimorando, mas a facção que desafia os céus não era feita de tolos. Eles sabiam do potencial de Zhao Feng e que os sete emissários divinos não seriam suficientes para lidar com ele. Assim, a facção preparou uma matriz para os emissários divinos. Mesmo um rei divino de primeira classe teria muita dificuldade em escapar. Morra! Os sete emissários divinos usaram a matriz profunda das sete estrelas para atacar Zhao Feng. Na verdade, eles acharam isso bastante difícil de aceitar. Os sete emissários divinos estavam trabalhando juntos, mas eles ainda precisavam pegar emprestado o poder de uma matriz legado do céu para lidar com Zhao Feng. No entanto, foi uma sorte que eles tivessem esta matriz, ou então Zhao Feng provavelmente os teria matado todos novamente. Vários flashes prateados da luz das estrelas apareceram no espaço sombrio ao redor de Zhao Feng, ficando cada vez mais fortes enquanto se lançavam em direção a ele com a velocidade da luz. Essas estrelas concentravam a força dos sete emissários divinos e do conjunto, e eram capazes de ferir reis divinos de primeira classe. Zhao Feng se esquivou, mas ao mesmo tempo, outra estrela massiva voou para ele de sua esquerda. Como esperado de uma matriz legado do céu. Se você se esquivar uma vez, ainda haverá um segundo ataque. Mesmo se eu me esquivar sete vezes, pode haver um ataque ainda mais poderoso esperando por mim. Zhao Feng não desprezaria uma matriz da raça legado do céu. Se ele continuasse a se esquivar, ele apenas mergulharia cada vez mais fundo na matriz, onde eventualmente encontraria seu golpe mortal final. Romper imediatamente a matriz era uma estratégia muito superior. Além disso, o nono olho de Deus estava constantemente transmitindo uma sensação de perigo para ele. Esses insignificantes sete emissários divinos representavam pouca ameaça para Zhao Feng, mas ninguém poderia ser descuidado ao lutar contra a raça legado do céu. E como era esse o caso, não havia necessidade de continuar escondendo nada. Para Zhao Feng, quebrar a matriz era extremamente simples. Bzzz Seu olho esquerdo surgiu com a origem dos sonhos, e ele reuniu seu poder de pensamento e se concentrou em uma estrela que se aproximava. Mude o curso. Ele se concentrou em um único pensamento. Um momento depois, a enorme estrela prateada moveu-se para a direita. Bang! Bang! A estrela prateada deslocada colidiu com outra estrela, causando uma enorme tempestade de poder divino se espalhar pela matriz. Essas estrelas voavam de acordo com as regras da matriz. Uma vez que ocorresse um erro em sua trajetória, toda a matriz começaria a ter problemas. Neste momento, a matriz profunda das sete estrelas caiu em desordem. O que está acontecendo? Ocorreu um erro na operação da matriz. O emissário divino vôrugiu. Como pôde um erro de nível tão baixo aparecer em uma matriz da raça legado do céu? Os sete emissários divinos fizeram o possível para consertar a matriz, mas, neste momento, uma voz ressoou em suas mentes. Detonar a matriz. O mensageiro era o protetor direito da raça legado do céu. Sim. Embora eles não entendessem o motivo, os sete emissários divinos ainda executaram a matriz. A matriz de repente começou a pulsar com assustador poder divino. Bang! Bang! Uma imensa espada relâmpago da tribulação do caos primordial em volta em um poder que abalava o mundo lentamente começou a se projetar do topo da matriz. A desordenada matriz profunda das sete estrelas estava bastante enfraquecida em todos os aspectos, e ao acumular seu poder em um único ataque, Zaw Feng conseguiu escapar facilmente. Como pode ser isso? O rosto do emissário divino vôrugiu-se contorceu de medo. Ele nunca tinha imaginado que Zaw Feng seria capaz de romper facilmente a matriz deles. Os sete recuaram rapidamente. Bang! 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 A matriz pulsou com energia e então explodiu. No entanto, uma vez que a matriz profunda das sete estrelas já havia sido danificada e os sete emissários divinos fugiram, privando a matriz de sua fonte de energia, a força da explosão foi bastante reduzida. Ativando o ascendente do céu, Zaw Feng saiu ileso da explosão. Nesse momento, Zaw Feng sentiu duas energias anormalmente poderosas. Voou-on! Uma onda viciosa de energia gelada imbuída de uma lei do gelo voou para frente, congelando o mundo ao seu redor. Um vórtice negro apareceu na borda da explosão e começou a devorar seu poder. Dois Reis Divinos O rosto de Zaw Feng gelou imediatamente. Esses dois reis divinos eram ambos corpos imortais Sansara. Um deles era o velho de cabelos azuis com quem Zaw Feng lutou no reino divino da facção que desafia os céus, e o outro era o rei divino devorador dos céus. Zaw Feng agora entende que a sensação de perigo de seu olho esquerdo originava-se do protetor direito. Se Zaw Feng fosse confrontado diretamente com o ancião de cabelos azuis e o rei divino devorador dos céus desde o início, ele definitivamente teria sido cauteloso ou até mesmo recuado. Assim, o protetor direito teve os sete emissários divinos atuando como isca. A matriz profunda das sete estrelas seguraria Zaw Feng enquanto os dois reis divinos lançavam um ataque furtivo. Mas a velocidade de Zaw Feng em quebrar a matriz superou as expectativas do protetor direito. Se Zaw Feng tivesse olhado para os sete emissários divinos, o poder combinado da matriz e os dois reis divinos poderiam tê-lo deixado gravemente ferido. Em um dos navios de guerra da raça legado do céu, o protetor direito tinha uma expressão selvagem. Aquele garoto parece ter notado. Mesmo assim, gostaria de ver como você se sai contra dois reis divinos. Morra! O rosto do rei divino devorador dos céus gelou. Zaw Feng aconselhou a se juntar à aliança, mas ele recusou. No duelo seguinte, ele admitiu a derrota na frente de Zaw Feng, e no final, sua terra sagrada foi tomada pelo Lorde Celestial, com o Lorde Celestial matando-o e transformando-o em um corpo imortal Sansara. O rei divino devorador dos céus estava queimando de ódio. Ódio pela injustiça de seu destino. Ele concentrou seu ódio em Zaw Feng, querendo que Zaw Feng acabasse na mesma situação. Cabo On! Depois de absorver o poder da explosão, os ataques de rei divino devorador dos céus foram fortalecidos. Do outro lado, o ancião de cabelo azul usou sua lei do gelo para bloquear os movimentos de Zaw Feng. Vish! Ativando sua lei do espaço-tempo e o ascendente do céu, Zaw Feng se transformou em um borrão prateado indistinto. Os dois reis divinos eram oponentes bastante problemáticos, principalmente porque eram corpos imortais Sansara. Mas Zaw Feng não fugiria apenas por causa de algo assim. Domínio do Caos Primordial Zaw Feng liberou uma grande quantidade de energia do Caos Primordial, criando um domínio do Caos Primordial sombrio ao seu redor. Dentro do domínio do Caos Primordial, ele foi fortalecido enquanto seus inimigos eram suprimidos. Vish! Levando sua velocidade ao limite, Zaw Feng voou no ancião de cabelo azul. Eu vou te matar primeiro. O rosto de Zaw Feng gelou quando sua mão começou a pulsar com o poder divino do Caos Primordial. Ah, me matar? O ancião não pôde deixar de rir. Primeiro, ele era um rei divino e não seria morto tão facilmente. Em segundo lugar, ele era um corpo imortal Sansara. Contanto que ele não fosse rapidamente eliminado, destruído até que nada restasse, ele poderia se recuperar lentamente. Terceiro, ele estava trabalhando junto com outro rei divino, e o rei divino devorador dos céus era um rei divino de primeira classe possuindo imenso poder. Então vamos tentar, Zaw Feng murmurou para si mesmo. Selo de gelo absoluto. O ancião de cabelo azul rugiu. Um calafrio imediatamente o envolveu, enquanto uma tempestade de gelo e neve se reunia na frente dele. O gelo congelante colidiu com fluxos caóticos de energia. Zaw Feng tinha a lei do espaço aperfeiçoada do pseudo-artefato ancestral e sua energia do caos primordial, então o seu domínio do caos primordial tinha a vantagem. Mão do caos primordial que cobre os céus. Zaw Feng finalmente liberou a energia do caos primordial que estava reunindo. A mão negra de um deus demônio apareceu no céu, absorvendo a energia do mundo enquanto descia. A mão do caos primordial que cobre os céus era uma habilidade de combate de alto nível que Zaw Feng havia aprendido. Embora não fosse tão flexível quanto a espada relâmpago da tribulação do caos primordial, seu poder explosivo era muito superior. Kaboom! Es! Quando a palma da mão bateu, ela explodiu com a energia do relâmpago da tribulação. Esta energia surgiu no ancião de cabelo azul, devastando seu corpo imortal Sansara. Olhar relâmpago do caos primordial. Ao mesmo tempo, Zaw Feng lançou sua poderosa técnica de linhagem ocular. Uma marca de espada escura estampou-se na cabeça do ancião de cabelo azul. Ele ainda não havia terminado. Para matar um corpo imortal Sansara, era necessário ser rápido e decisivo. Bzzz. Zaw Feng ativou o ascendente do céu, criando uma formidável lâmina espacial. A lâmina perfurou o espaço e apareceu no corpo do ancião. Na parte de trás, o rei divino devorador dos céus estava pasmo. Em termos de velocidade, ele era inferior a Zaw Feng, mas não esperava que Zaw Feng desencadeasse uma ofensiva tão feroz contra um ancião de cabelo azul. Mesmo quando ele estava vivo, ele teria achado essa barragem de ataques muito difícil de bloquear. Nem pense nisso. O rei divino devorador dos céus berrou enquanto ativava sua lei devoradora. Ele não podia permitir que Zaw Feng matasse o ancião de cabelo azul. E aí Obrigado.